No Brasil, em Porto Alegre, no bairro Restinga, um grupo de crianças criativas e destemidas se uniu para homenagear seu super-herói favorito, o lendário Supertinga. Sem recursos financeiros para ajudar suas famílias, essas crianças decidiram tomar o destino em suas próprias mãos e transformar sua admiração pelo herói em algo grandioso. Com imaginação e determinação, eles ergueram uma estátua imponente do Supertinga, tornando-se uma atração local. A estátua não apenas simbolizava a admiração pelo herói, mas também se tornou uma fonte de renda, pois as crianças vendiam revistas em quadrinhos do Supertinga e atraíam visualizações para seu canal no YouTube, onde compartilhavam suas histórias e criações. Diante da necessidade de ampliar seus esforços, as crianças decidiram contratar uma estagiária de jornalismo. Com orçamento apertado, apenas uma candidata, Juliana, apareceu para a entrevista. A jovem tinha uma meta curiosa, descobrir se o Supertinga era real fascinada pela dedicação das crianças. Juliana embarcou nessa jornada em busca da verdade sobre o misterioso herói. Com sua perspicácia e empenho, Juliana conseguiu uma entrevista surpreendente com o Supertinga. Durante o encontro, o herói, reconhecendo a paixão da jovem pela verdade e pela justiça, presenteou-a com um colar especial. O objeto mágico, de acordo com o Supertinga, tinha o poder de transformar sua portadora em uma super-heroína. A trama ganha contornos épicos quando um monstro terrível começa a apagar as pessoas da cidade, deixando um rastro de desespero. Inexperiente e sem entender como utilizar o colar, Juliana se vê diante de um dilema assustador. O destino da cidade repousa sobre seus ombros. Enfrentando a criatura colossal, Juliana luta para compreender o poder do colar enquanto o monstro avança impiedosamente. Em meio à agonia, algo dentro dela é despertado, uma fé emergente e inabalável. Com a determinação e coragem que jamais imaginara possuir, Juliana ativa o colar. Num instante mágico, ela se transforma na incrível Abelha Giel, uma heroína vibrante e poderosa. A batalha é intensa, mas a jovem heroína se agarra à esperança recém-descoberta. Com uma mistura de habilidade, coragem e fé, Abelha Giel enfrenta o monstro para proteger a cidade que ela aprendeu a amar. Neste primeiro episódio de Superting e Abelha Giel, uma narrativa emocionante e inspiradora se desenrola, revelando que, por trás da magia dos super-heróis, existe a força transformadora da imaginação, da união e da crença em algo maior do que nós mesmos. Vamos aos palporeos. Vamos a ver.